Essa dificuldade dos pais em lidarem com essa, com esse termo, com esse título de meu filho vai ter algum atraso, assim, porque os sinais são muito sutis quando a criança é muito pequena, vou dar um exemplo que acabou de acontecer assim com a gente, né, meu filho tem um desenvolvimento típico, claro que eu acho ele super sensacional, mas mais do mundo, mas ele é hipotônico, assim, o tônus muscular dele, ele é mais, menos forte, assim, ele é mais paradinho e tem algumas alterações de tônus que, imagina, só tem um amigo Teófis e o psicomotricista, todo mundo me ajuda ali com ele, né. Coitada da criança, vai visitar a mãe no trabalho, sai com... Sai, cheio de prescrições. Dia do trabalho da mamãe, não quero! Todo mundo fica me examinando! Todo mundo fica me examinando! Tadinho, imagina, filho de uma psicóloga infantil, de um psiquiatra infantil, não deve ser muito fácil. No instituto, né? Nossa, cara, que só tem, né? Enfim, e aí, o Teó tava na escola, e aí o... Eu adoro esse nome, Teó. Teó é Teodoro, assim, eu acho lindo esse nome. Obrigada, é lindo demais mesmo. E aí, o Teó tava lá, e a professora veio falar com a gente, falando, ai, ele gosta tanto de livro, sim, eu leio pra ele desde o dia 1. Eu assinava um clube de leitura, e eu lia pra ele desde o dia 1, porque ler pras crianças é muito importante. Eu fiz um vídeo até essa semana sobre isso, que vai sair daqui a uns dias. E aí, eu lia, e o Teó gosta muito de livros, é verdade, mas... Aí ela falou, e ele não quer sair nas horas que pode sair pra brincar. Ele quer ficar só nas almofadinhas lendo um livro. Ela falou isso elogiando. E aí, eu e meu marido, plim, cara, não é normal uma criança não querer brincar, correr, subir. Nesse momento, tem mais energia pra fazer isso. Exatamente. Então, a gente logo associou com o que a gente já sabia da hipotonia, e entendeu que o custo de resposta pra ele brincar tava altíssimo, porque ele tinha que fazer um mega esforço por ele tá com essa musculatura muito enfraquecida. Então, imediatamente, a gente tomou providências, colocou nas intervenções, e isso faz um mês e meio. A resposta de crianças é muito rápida, né? E agora, ontem a gente foi buscar, hoje não, porque eu larguei ele pra vir aqui, tá abandonado lá. Só por algumas horas, pessoal. Abandonado lá com os avós, assim. Abandonado! Ele tá abandonado. Tem fisioterapeutas, né? Mas tá com o Teó, a Físio Psíquico, tem uma equipe multidisciplinar inteira ali, 45 pessoas com ele, mas tá tranquilo. É, então, ai, é difícil, né? Marquem 10 consultas pra ele hoje. Ele vai se ocupar. Tá com as avós, e também com os avós, né? Mas é difícil, porque mãe, assim, sempre acha que tá devendo, se sente isso, assim, também. Sim. Cara, assim, sempre que acha que tá devendo. Muita gente que tem filho e deixou no outro estado, fica olhando o celular, assim, fica preocupado. E tem mãe que vem sozinha. Ainda bem que vocês estão aqui com ela. Se a mãe vem sozinha, ela fica, meu Deus, meu Deus. É, qualquer coisa, eles me afinsem isso, então eu precisava de alguma coisa. Então, ele já respondeu. E aí, ontem, a gente foi buscar na escola e a professora falou, cara... Quebrou o braço! É! Mas se quebrar, se tava bom, né? Ele veio imundo e falou, meu, ele tá brincando muito. Faz dois dias que ele corre, pula. Então, a gente precisa intervir, entende? E em vez de achar tudo bonitinho, de... Claro que também é bonitinho ele ficar lendo e ficar lá jogado nas almofadinhas. Mas, peraí, será que... Tem hora pra isso, né? É, exato. Mas, então, aquela coisa assim, isso foi um dia? É. Porque também tem aquilo, né? Tipo assim, naquele dia ele tava amadinho, acordou disposto, tava meio tristinho. Pois é, ela falou, não, ele prefere. Ele sempre prefere ficar fazendo isso do que com as outras crianças. Que é importante também esse olhar que a gente até... Elas tava comentando, né? Que o doutor Antônio falou ontem, que é não, assim, psicologizar a vida, né? Não, que fazia ter um dia que ele tava assim, calma. É. Não, frequentemente, ele habitualmente não quer brincar. Aí é um problema. Exato. E sabe o que acontece com autistas, né? Com as criancinhas autistas? Os pais dão mais desculpas do que dias bons. Então, por exemplo, assim... Ah, não, mas é que hoje ele tava amuadinho, ele tava doentinho. Ah, não, mas é que hoje tava chovendo, mas é que hoje... E sempre tem alguma justificativa pra alguma coisa que a criança não está fazendo como deveria. Então, se vocês estão vendo, assim, uma diferença entre mais vezes que você dá desculpas do que vezes que tá tudo bem, dá uma olhada. É. Leva numa equipe multidisciplinar, leva pra uma avaliação. E já começa a intervenção mesmo, porque como não tem um marcador biológico, a gente tem um padrão que é social, né? De diagnóstico, assim. Quer dizer, hoje, autismo são sintomas que antigamente não eram incluídos no hall ali dos sintomas. Então, hoje, a gente aumenta muito o lastro aí do que são os sintomas do espectro autista. Então, se tem alguns sintomas, não fica esperando ou achando que vai ficar tudo bem, que alguma coisa mágica vai acontecer, porque a tendência é acúmulo de atrasos. Porque se você não tem um pré-requisito, você não vai pro próximo, né? Até porque é uma intervenção natural e, eu digo assim, não é medicamentosa. Então, mal não vai fazer. Se o seu filho tem, você tá sentindo um sintoma assim, uma situação assim, e você e daí, ah, mas dali dois meses você resolveu. Ah, tá bom, que ótimo. Sim! Se não era, que ótimo. Exatamente, cara. Não tem contra-indicação. Não vai, a criança não vai ficar cansada porque tá fazendo estímulos. É, sendo estimulada. Porque o cérebro tem sede, tem sede de aprender. Se ele estiver aprendendo com estímulos que são benéficos pro desenvolvimento dele, é muito melhor do que ele tá aprendendo só ali as coisas que um cérebro autista busca. Que são coisas repetitivas, coisas que estão relacionadas a alterações na percepção cognitiva, né? Na cognição dele. Então, é melhor que ele tenha sede e receba estímulos que são bons pra esse desenvolvimento do que que ele esteja fazendo qualquer outra coisa. E mesmo medicar, às vezes precisa medicar e tá tudo bem, porque não medicar também tem efeitos colaterais. Tem. Principalmente quando uma criança verdadeiramente precisa de ajuda pra se regular, pra atentar, pra dormir, não medicar, pode trazer atrasos e prejuízos porque ele vai aproveitar menos desses estímulos ambientais. É, não, eu quis dizer o por conta, né, não vai ser o medicamentoso. Esse que você falou do tipo, começa, começa a fazer. Exatamente. Esse não vai ser o medicamentoso, vai ser o estímulo, então... Exatamente. Fácil é que mal não vai fazer. É, exato. Até que você tenha o diagnóstico, até que você tenha... Porque daí, se dali dois, três meses, no fim não era, se a hora que você passar pra um profissional, ele fala, não, não, não era, o caso dele era só, sei lá, naquele período ele não tava bem. Ah, tá bom, então, que bom. Isso. Beijo, parabéns. Só o cérebro dele ficou mais rico de sinapses e que bom, né, criamos um banco de dados aí de mais redes neuronais, que coisa boa, né. E como identificar esses sinais? Vamos falar pra galera. É, olhar sempre essas questões, se tem alterações sensoriais, se há comunicação A partir dos dois anos. Não, com um aninho a gente já consegue... Consegue observar se ele tem mais interesses em coisas, em ficar repetindo, mexendo nos objetos, nos brinquedinhos da mesma maneira. Se essa comunicação com os pais, uma criança de um ano, ela já fala palavrinhas, ela aponta, ela responde não, ela consegue ficar apoiada nos próprios perninhas sozinha, andar com um pouco de apoio, muitas já estão andando. Então, se ela tiver qualquer atraso no desenvolvimento, já acende uma alerta, já acende uma luz. Se ela não faz trocas de balbucios, ela não conversa com você, mesmo sem ainda pronunciar palavras exatas, né, porque, claro, ela tem um aninho. Mas ela precisa tentar falar, ela precisa tentar conversar e se comunicar. Com dois anos de idade, a criança já precisa fazer diálogos pequenos. Ela já precisa contar um pouco quem ela viu na escola, contar o que aconteceu, né, um pouco, mesmo que com uma ou duas palavrinhas. Mas ela já precisa fazer pequenas frases. Ela já entende a comunicação, né? Totalmente. Totalmente, né? Com dois anos já faz parte da vida dela se relacionar usando linguagem, não se indo para os brinquedinhos e explorando. E é muito curioso a gente falar desse assunto, porque, assim, tem gente que você fala, sabe, com dois anos você consegue conversar com a criança. Mas imagina, então você nunca viu uma criança de dois anos. Você fala, não, então é você que não tá sabendo se comunicar com a criança de dois anos. Porque você consegue, sim, se você não tratar a criança de idiota, né? Porque tem muita gente que idiotiza a criança. Ah, ela não vai entender. É, é verdade. Ah, não vai entender? É verdade. Eu sempre falo isso. Às vezes, quando tem criança muito agitada no avião, eu sempre falo assim, gente, até um ano eu respeito o pai e mãe que não conseguem conversar com a criança. Depois disso, a conversa partiu de casa já. A conversa já é antes. Olha, nós vamos viajar, vai ser assim. Olha, quer ver o avião no céu? Mostra o avião. Olha, quando tiver lá em cima, vai doer o ouvido. Mas não é só o seu, não. Todo mundo. Você vai sentir assim, mas não assusta, porque o ouvido... O pai e mãe que deixa pra resolver o problema na hora, a hora que a criança já tá lá, agitada, sem entender nada do que tá acontecendo, nervosa, preocupada, com medo, não sei o que, eu falo, não. Aí, eu não... Aí, pra mim, já foi falha do pai e da mãe, que não conversou. Ah, mas não entende. Entende. Ah, daí eu levanto outro ponto. E se essa criança for autista? É, é, é. Mas aí é diferente. É diferente. E dá pra perceber na criança. É, é muito diferente. É muito diferente. Porque essa comunicação receptiva, né, de compreender, putz, ela é super alterada. De entender, a gente fala pra falar com poucas palavras, usando uma ou duas palavrinhas na explicação. Porque ela tem um déficit de atenção dividida, um déficit de atenção compartilhada. Então, ela presta atenção em várias palavras, em vários estímulos ao mesmo tempo. Dificuldade de compreensão. Mas a gente tem outros recursos. Tem apoio visual, que já deve começar desde casa. quadro de rotina, amanhã nós vamos pegar esse avião, mostra foto, foto do aeroporto, explica como, o que vai acontecer, tudo com apoio de figuras. E por que também é bom, né? Tipo assim, nós vamos passar por tudo isso porque estamos indo conhecer a vovó. Isso. Quando chegar lá, vai ter tal coisa. Então, talvez esse momento aqui não seja tão agradável, mas a gente vai ter uma recompensa lá no final. Exato. Vai ser legal no final. Exato. Toda essa conversa é muito importante. Eu sinto que às vezes, assim, tem uma frase que eu amo, que fala assim, educar dá trabalho. Se você não tá tendo trabalho, você não tá educando. Tá criando, o que é diferente. Dar comida, limpar cocô é criar. Você faz isso com um cachorro. E já não é fácil. Educar é outra coisa. Educar é outra coisa. Então, assim, eu sinto que tem uma preguiça da educação. Sabe? Eu comprei a passagem, arrumei a mala, tô levando pra viajar. Não, então. Ok. Você fez a parte prática da viagem, mas a criança, você preparou pra viagem? É. Com o nosso marido, né, a gente conversa. A gente fala, vem cá, ó, então nós vamos viajar no dia tal, nós vamos fazer a mala, que horas a gente vai fazer a mala, que horas a gente vai sair, por onde nós vamos. Você abasteceu o carro? A gente conversa. Aí a criança, a gente pega e fala, vamos, nós vamos sair. Pá! Isso. Enfia no carro, né? Exato. A gente não tem esse hábito de conversar com a criança, de explicar tudo pra criança, de antecipar pra criança o que vai acontecer. Tá tudo no vídeo, mas sai a semana que vem o vídeo. Esse é o tratado de idiota que eu falei. É meio difícil. Você é mais um objeto da viagem. Botei as malas, botei a criança. Sim. Aham. Não! Você conversa com a criança antes. É, a gente não tem muito esse hábito, né? Até porque nessa conversa prévia, você já vai entender que ponto dessa futura viagem, ou passeio, ou o que quer que seja, já... Porque a criança sinaliza o medo que ela tem. O que? Avião? Ou ela fala, avião? Pronto. Aí você já percebeu, o avião vai ser um problema ou não. Nós vamos de avião. Jura? Nossa, ela tá super empolgada. Ai, avião? É. Ou se ela não demonstrou nada, quer dizer, ela não entendeu. Ela não entendeu. Então vamos mostrar pra ela. É, vamos pegar um vídeo do YouTube. Isso. Vamos, sei lá, mostrar no céu. A hora que passar um, passar a parte de Congonhas ali e mostrar o avião. Sei lá. Exato. É um bom uso de eletrônicos. É um bom uso de... Porque não pode dar eletrôno pra ele. Não é que não pode. Se for pra mostrar coisas úteis, assim, pode. O que é prejudicial? Fica com aqueles vídeos que a criança fica controlando e fica se autoestimulando com aquilo. Que também é a preguiça da educação, né? Porque o pai fala assim, ah, eu dou o tablet pra ele e ele fica três horas quieto. É. Claro que fica. Claro que fica. Claro que fica, né? E eu falo às vezes pro Theo, assim, eu falo, Teodoro, pelo amor de Deus, colabora. Você tá por isso aqui de ganhar o iPad, ó. Por isso. Tó. Não tá fácil. Porque de fato... Tó. 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 Obrigado.